Bom, estamos começando o bloco Consciência Política e na data de hoje nós temos a grata satisfação de receber aqui o nosso eterno vereador Ari Friedenbach, com o qual nós temos uma dívida muito grande de gratidão, porque no mandato de vereador do Ari Friedenbach nós tivemos um divisor de águas na cidade de São Paulo. Foi quando a Câmara Municipal começou a destinar emendas diretamente para a Guarda Civil Metropolitana. Ari Friedenbach, seja muito bem-vindo ao Sindicato dos Guardas Civis Metropolitana de São Paulo, a casa do trabalhador da Guarda Civil e faça um cumprimento para os nossos colegas que estão nos assistindo. Bom, eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui no Sindicato de Guardas e poder conversar com toda a nossa GCM. Acho que a gente tem importantíssimos temas aqui para discutir, relembrar um pouquinho do que foi o meu mandato de tudo que eu fiz pela Guarda e do que a gente vai fazer no futuro. Então, acho que a gente tem um momento histórico aqui. É isso aí. A Ari Friedenbach já conhece a casa, já esteve conosco aqui no Sindicato de Guardas SP. Aliás, tanto o Ari tinha um trânsito muito fácil aqui na sede do Sindicato de Guardas, como nós também tínhamos no gabinete do Ari. Era muito comum a gente estar lá, diretoria, no gabinete, conversando com a Ari sobre os projetos de lei, sobre emenda, sobre orçamento, né, Ari? E eu falo que foi de visor de águas porque, sendo sincero, Ari, antes daquela gestão, a gente não ouvia falar de emenda destacada direto para a Guarda Civil Metropolitana. O senhor teve a responsabilidade da construção lá do nosso estande virtual na Academia de Formação e Segurança Urbana. Então, para a gente, aquilo ali foi, o senhor foi o precursor de um movimento que hoje a gente vê que tem mais vereadores, que se dedicam mais à Guarda Civil Metropolitana, mas quem foi lá subir no palanque e falar Guarda Civil Metropolitana foi no mandato de 2013 e 2017, foi a Ari Friedenbach, né? Ari, aqui a gente tem uma pauta que a gente traz aqui para os candidatos a vereador. Eu sei que o senhor é candidato a vereador, né, por força da disposição legal da lei eleitoral. A gente não pode falar do número do senhor, não pode falar da legenda, mas a gente pode te entrevistar porque é para falar de Guarda Civil Metropolitana, né? E, na condição de pré-candidato, o senhor já conhecendo a Guarda Civil Metropolitana, acredita que essas pautas serão até tranquilas, né? Vamos começar com a primeira, que é o orçamento. A gente pergunta para todo mundo sobre orçamento. Hoje, a Guarda Civil Metropolitana, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana, ela empenha cerca de 1% do orçamento do município. 1 bilhão, 1 bilhão e um pouquinho, cento e poucos milhões e tal. A nossa pauta é que esse orçamento chegasse a 3%, quiçá 5%. Eu passei a comparar com cidades da grande São Paulo, né? Como, por exemplo, cidades aqui, circunvizinhas nossas, que empenham 5% do orçamento da municipalidade. Então, essa é uma pauta nossa. O que o senhor pensa sobre esse aumento do orçamento para a Secretaria Municipal de Segurança Urbana? Bom, o aumento do orçamento, do investimento na nossa Guarda Civil é fundamental. Nós estamos falando, todos os candidatos agora resolveram falar de ampliar o efetivo da guarda. E, para isso, a gente precisa de investimentos muito grandes. Para que a gente precisa de investimentos? Não é só uniformes, não é só equipamentos. A gente tem, especialmente, e esse é um tema que eu quero destacar, é investir muito na formação dos nossos guardas, na reciclagem dos nossos guardas, para que a gente tenha um guarda civil, uma guarda civil muito grande. A gente tem, hoje, em torno de 7 mil membros da nossa guarda. A gente quer que chegue, no mínimo, a 14. Mas, para isso, a gente precisa ter uma excelente formação. Então, um dos meus assuntos mais importantes, se Deus quiser, eleito, é tratar do centro de formação da nossa guarda. E o centro de formação da guarda é algo que tem que ser olhado com a maior atenção, com o maior carinho. O investimento tem que ser enorme na formação dos nossos guardas, para que eles saiam para as ruas em condições de poder atender a população. No meu mandato passado, eu investi 400 mil reais para a instalação do stand de tiro virtual. Na época, o único no país, um equipamento extremamente importante para a preparação dos guardas, com um custo baixíssimo, porque não há utilização de munição. E, no entanto, eu estou estarecido de saber que esse stand de tiro está parado por falta de manutenção, uma manutenção ridícula que precisa ser feita, com um custo baixíssimo. E eu entendo isso como uma absurda falta de respeito com os guardas civis, que precisam desse equipamento para treinar, para irem para um momento de estresse mais preparados, para poder encarar situações difíceis, e com a população que gastou 400 mil reais, investiu 400 mil reais para esses guardas terem condições de treinamento, e esse equipamento está sem funcionar. Desativado. É um absurdo. Desativar um equipamento dessa importância, com esse custo elevado de investimento, e parar uma coisa dessa, e a gente ter um centro de formação que está formando somente marchadores, isso é absurdo. Nós precisamos ter um centro de formação que prepare os nossos guardas para atender a nossa população. Nós precisamos cuidar dos nossos guardas para que eles possam cuidar de nós. É isso aí, Ari. Bom, falando já no centro de formação, esse também é um tema recorrente, que a gente sempre trata também com os candidatos, a gente utiliza como exemplo uma estrutura igual a do céu. O céu, assim, ele é uma referência em educação, porque é um prédio que comporta todas as funcionalidades da educação. Então, a gente tem acesso à cultura, teatro, essas coisas tudo dentro do céu. Uma estrutura de céu custa 60 milhões de reais. A gente pensa em uma academia de formação com um custo aproximado de 60 milhões de reais para a gente sair do puxadinho, para a gente colocar uma academia de formação com estrutura de atividade física, com estrutura de natação, porque tem curso de ambiental que precisa saber nadar. Com o estande virtual, que, como o senhor falou, é importantíssimo. A Guarda Civil Metropolitana realmente foi pioneira em ter o estande virtual. Naquela época, Ari, eu lembro que muitos municípios circunvizinhos faziam treinamento aqui no estande virtual, porque realmente é uma tecnologia que é importante para o uso policial. Então, o que o senhor pensa? O senhor acha que é compatível fazer uma estrutura de academia de formação e segurança urbana para formar guardas, mais ou menos assim, no molde que é feito um céu para a educação? Então, o que eu defendo é mais do que o céu. Nós precisamos ter uma estrutura de um céu para a formação dos nossos guardas, que nós tenhamos uma estrutura com pedagogos, com convênios de universidades, para dar estrutura, formação, para que os nossos guardas saiam com nível universitário, não com a formação básica de um guarda para atender a população. Nós precisamos e queremos muito mais do que isso, da nossa guarda. E é possível, não é, Ari? É possível, é efetivo. Nós temos, sim, grana para fazer isso. Dinheiro não é esse problema, é vontade política e interesse de fortalecer de verdade a nossa guarda. E agora a nossa guarda fazer um... Importantíssimo, me faltam até palavras para dizer quão importante é esse trabalho comunitário, preventivo que a guarda tem como fazer, tem que fazer, e é o que a população mais almeja. Aí a gente sai daquele puxadinho, que o senhor conhece bem. É, que não passa de um puxadinho, a gente precisa ter uma estrutura, que inclusive os guardas possam levar suas famílias nos finais de semana, assim como funcionam os CELS, para atender não só o guarda, atender a família do guarda, por que não? Muito bom, muito bom. Ari, a gente também entra num tema recorrente, que é contratação. Hoje a guarda civil metropolitana tem um efetivo aproximado de 7.300 servidores, mas a nossa lei permite que tenha 15 mil. A lei 16.239, ela cria cargos e ela permite que tenha 15 mil. O senhor é a favor ao crescimento do efetivo da guarda civil metropolitana? Eu acho que não é uma questão de ser a favor, é uma questão de necessidade. São Paulo tem um efetivo ridículo na proporção da nossa população. Nós estamos falando de uma cidade de quase 12 milhões de habitantes em torno disso. Então, se você dividir 7 mil por 12 milhões, a gente tem um número irrisório de guardas por habitante. É urgente que nós ampliemos essa guarda. Infelizmente, nosso centro de formação, aquele tal puxadinho, não consegue formar muitos guardas, então a gente precisa ampliar a capacidade de formação e bato sempre na tecla. A qualidade dessa formação. É preocupante a gente falar só em duplicar o número do efetivo sem uma excelente formação. Eu tenho muito medo de a gente formar maus guardas para irem para a rua sem condições, sem preparo, sem a tranquilidade, sem o respaldo. Então, é fundamental qualidade nessa formação e é fundamental, no mínimo, dobrar o efetivo da guarda. Uma cidade como São Paulo tem demandas gigantescas e a guarda tem uma função fundamental, cuidar da população, fazer um policiamento preventivo, que não adianta a gente enxugar gelo, apagar incêndio, a gente tem que tentar não deixar pegar fogo. Por exemplo, no policiamento escolar, não é, Ari? Vou te interromper. O policiamento escolar é fundamental. A gente não pode ter uma escola sem guarda municipal na porta. E tem que ser aquele guarda, quando eu era jovem, que a gente conhecia o guarda, sabia quem era, ele é um parceiro, ele é um conhecido, ele é amigo da população, a mãe vai buscar o seu filho, sabe quem está lá na porta. Chama pelo nome. Chama pelo nome, exatamente. E isso faz toda a diferença para o guarda, para a população, para o entorno, para o meliante que pensa em fazer alguma coisa ali. Assim, esse trabalho preventivo é tudo de bom, é fundamental. É o que nós mais precisamos para uma cidade mais humana. Muito bom, Ari. E, assim, como todos podem perceber, Belori já vestiu a nossa camisa da PEC 57, é uma pauta que a gente defende em Brasília, que é uma PEC que visa dar segurança jurídica às guardas municipais e, ao mesmo tempo, nos inserir na regra previdenciária das demais polícias. Então, a gente tira a guarda municipal do parágrafo 4º, joga lá para o caput, entra em um dos incisos, acho que inciso 7º lá do caput, e, ao mesmo tempo, insere a gente lá no artigo 40 para dar a aposentadoria que as outras polícias têm. Que eu não vou nem dizer aposentadoria policial, vou dizer que é uma aposentadoria justa, possível um policial se aposentar com 65 anos de idade. Se o senhor já vestiu a camisa, quer dizer que o senhor apoia a PEC? Bom, não tenho a menor dúvida de que todas essas colocações que você fez em relação ao PEC são fundamentais. A gente sabe que um guarda que vai para a rua, que está na rua mesmo, o peso do equipamento, o sol, o cansaço, o estresse físico dele é enorme, fora que a função nem se fala. A aposentadoria dele tem que ser realmente atendida por essa PEC. Isso é óbvio, é fundamental, é uma questão de humanidade. Sim. Então, eu acho que é fundamental a gente debater esse tema da PEC. É um assunto latente, importante, vai contemplar, trazer justiça. Mas, por outro lado, eu gostaria que a gente voltasse a debater esse tema depois das eleições, que, infelizmente, eu, como vereador, vou poder... Sim. Assim, se eleito, a gente consegue ajudar politicamente, os canais se abrem, é evidente, mas é algo que a gente vai ter que, depois de eleito, poder fazer um trabalho efetivo. E aí eu me entrego, como sempre me entreguei, para a guarda para poder ajudar em todas as demandas que eram possíveis. Como você falou na abertura, meu gabinete sempre foi aberto para a guarda e não vai ser diferente. Justamente, Ari. As perguntas que a gente faz para os demais candidatos, a gente já fez, então você já respondeu as perguntas com aquilo que a gente esperava mesmo de resposta. Nesse texto, agora nesse contexto, Ari, a gente vai deixar a liberdade para você falar um pouco sobre como foi o seu mandato. Eu sei que você teve uma participação muito mais que especial na criação da... que a gente chama hoje de DEMAS, Inspetoria de Defesa da Mulher e Ações Sociais, que é a Ronda Guardia Maria da Penha. Então, fala um pouco, Ari, para as pessoas que não te conhecem ainda. A gente tem bastante integrante novo na Guarda Civil Metropolitana. Para as pessoas que não te conhecem ainda e para as pessoas que te conhecem sobre aquilo que o Ari defende e defendeu e pretende defender aqui na Câmara Municipal em relação às guardas municipais. Bom, eu tenho... teria muita coisa para falar aqui para vocês. Primeiro, do meu mandato, um dos... dos programas, dos projetos que eu tenho o maior orgulho, que eu acho da maior importância, eu trouxe para São Paulo e eu encho a boca para falar, eu trouxe para São Paulo a Ronda Guardia Maria da Penha. Na época, quando eu era vereador, eu procurei o prefeito Haddad e foi uma ideia que eu vi que estava acontecendo no Rio Grande do Sul e sugeri a ele para a gente trazer e imediatamente o Haddad pôs em prática como um projeto na época, não existia ainda essa inspetoria da mulher, defesa da mulher, mas esse programa que começou na região central na época zerou a reincidência de violência doméstica. Então, esse programa é, para mim, uma menina dos olhos e que a gente tem que fazê-lo crescer muito. A cidade inteira precisa desse trabalho. É superimportante. eu, no meu mandato, mandei quase 4 milhões e meio em valores, em emendas parlamentares para a Guarda Civil Metropolitana. Eu fui o único vereador até então que mandou alguma emenda para a Guarda e eu mandava no mínimo 50% das minhas verbas para a Guarda Civil Metropolitana. E esse dinheiro, porque foi trabalhado sempre, em conjunto, não era eu que inventava, eu com o secretário, com o comandante, a gente definia para onde ia esse dinheiro, quais eram as demandas, as necessidades, até porque eu sempre estive em todas as inspetoras da Guarda, qualquer guarda naquela época lembra disso, eu estava muito presente, então eu sempre procurei ouvir da Guarda, do pessoal, de rua o que precisava, quais eram os seus problemas, eu sempre estive muito próximo de todo mundo e eu acho superimportante, então não basta eu ouvir o comandante, o secretário, eu quero ouvir a tropa. A ponta. É, é esse que sabe o que está acontecendo, esse conhece a realidade. Então eu sempre conheço isso com profundidade e sempre encaminhei o dinheiro para onde precisava. Quero continuar podendo ajudar, eu tenho falado sempre essa frase porque eu acho que mostra o meu verdadeiro sentimento com a Guarda, ajudar a Guarda a poder nos ajudar, é cuidar de quem cuida de nós. É isto que eu olho e é assim que eu vejo a Guarda, nós precisamos olhar com carinho porque o problema de segurança da cidade de São Paulo, todo mundo já tem alguma história para contar e todos nós precisamos de uma Guarda bem preparada, parceira, cidadã, comunitária e é isso que eu vejo e quero continuar podendo contribuir dessa maneira. E o senhor, falando de segurança, tem até propriedade para falar porque o senhor, a gente conhece sua história, o senhor foi vítima da violência, uma inversão da ordem natural da humanidade que é ter que enterrar um filho por vítima da violência. O que eu procurei fazer com essa história horrorosa que aconteceu na minha vida é tentar fazer o melhor possível. Eu poderia me tornar uma pessoa louca ou seja lá o que for e eu procurei levar todas as minhas forças, toda a minha energia para procurar ajudar as pessoas, tentar usar, dizem, ah, porque você usa a história da sua filha? Sim, eu uso a história da minha filha, mas para fazer o bem para os outros. Pode ser muito impacto, mas é verdade, eu costumo dizer assim, o champinha não vai matar a minha filha duas vezes, vai matar a sua filha. Então, é por isso que eu trabalho, para que outras famílias não passem pelo que a minha família passou e não é querer pegar pelo drama. Eu realmente quero ajudar e eu acho que eu tenho condições, tenho um pouco de equilíbrio para a gente poder trabalhar junto e tentar uma cidade mais justa, mais humana e que outras famílias não passem pelo que a minha família passou, como muitas famílias já passaram também. Outras lianas morreram e morrem todos os dias, infelizmente. Nem todas têm a mesma visibilidade por condição econômica, por N razões. O meu caso foi mais midiático, a história realmente é o impensável, mas a gente tem que usar da melhor maneira possível e usar não significa me beneficiar, é usar para beneficiar você. A sociedade, né, Ali? A sociedade como um todo. Ali, agradeço muito a sua participação, as portas do Sindicato de Guardas sempre estiveram muito abertas ao senhor, aos nossos colegas que têm um carinho especial pela Guarda Civil Metropolitana, nós sabemos disso porque eu praticamente estive muito presente no seu gabinete também durante o seu mandato. Vou deixar um espaço para o senhor fazer uma despedida, fazer uma palavra direcionada ao nosso policial da Guarda Civil Metropolitana para a gente encerrar a entrevista e muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença ali. Bom, mais uma vez, eu agradeço muito esse espaço, essa oportunidade de poder falar com toda a nossa Guarda Civil Metropolitana. Quero poder continuar sendo o parceiro que sempre fui, poder dar todas as minhas contribuições e, assim, estou aqui também para refrescar a memória de quem viveu a época que eu era vereador e de quem não viveu, quem é novo na Guarda, se informa para saber tudo o que eu fiz, como eu fiz, por que eu fiz. Então, vamos todos procurar construir uma cidade melhor e eu me coloco como uma opção importante para toda a Guarda e para toda a população de São Paulo. O diferencial que eu posso falar do Ari é que você não precisa procurar ele, ele vai te encontrar. O Ari está sempre presente nas nossas inspetorias, nas nossas reuniões de Guarda, eu falo isso porque a gente acompanhou isso, não é, Ari? Está sempre presente, se faz presente mesmo. Muito obrigado, viu, Ari? Obrigado. Obrigado.